Olha, ontem teve um outro julgamento no fórum. Justiça quer eliminar os casos aí que foram marcados os júris pra este ano, em dezembro, com vários julgamentos. Ontem foi o julgamento do caso que aconteceu em Paissandu, onde mataram uma pessoa, jogaram dentro da fossa. Três pessoas sentaram no banco dos réus. Dois dos envolvidos foram absolvidos e um foi condenado. Mas a família do rapaz que foi morto e jogado dentro da fossa, perdoa o autor do crime. Cláudio Omar acompanhou, tem os detalhes, coloca a reportagem no ar. O crime foi descoberto no dia 17 de outubro de 2017. Anderson Murbal foi assassinado e enterrado em uma fossa na rua Mississipi. Jardim Itaipu 2, em Paissandu. Logo depois, a polícia desvendou o caso e prendeu três suspeitos. Hoje, eles foram julgados. Jonas Schneider, acusado de cometer o homicídio, foi condenado a 14 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. Como tratava-se de um réu, no caso Jonas, com dois crimes a ele imputados, homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. A gente vive trabalhando por pedaços. Ou seja, a defesa conseguiu afastar o crime de ocultação de cadáver, que por mais que seja um crime pequeno, mas já pesa no final das penas. E uma das qualificadoras, que foi a vingança que seria a torpeza. Aí ficou então o homicídio duplamente qualificado. Manteve-se o recurso que possibilitou a defesa da vítima, ou pelo menos dificultou. E manteve-se também a crueldade dentro do homicídio. Já Celso Rodrigues Santana, que era suspeito de ocultar o cadáver, e Moisés Moreira da Silva, acusado de ser o mandante, foram absolvidos. Ele foi acusado porque uma semana antes a vítima havia agredido ele. Só que a vítima acabou se envolvendo em outros conflitos também. Então hoje não restou dúvidas sobre a inocência do meu cliente, que ele realmente não cometeu o delito, tanto que o próprio Ministério Público requereu a absolvição. Um quarto acusado, Luiz Henrique Rodrigues dos Santos, está foragido. Ao final do júri, a família de Anderson Murbal conversou com a gente. Duas irmãs e também a mãe. Apesar de toda a emoção, e elas estavam realmente muito emocionadas, falaram sobre o resultado do júri. Elas se mostram satisfeitas com a condenação, principalmente de um dos acusados, que seria realmente o autor desse assassinato. E apesar das lembranças duras de Anderson, lembranças especialmente da mãe, elas encontraram forças e disseram que conseguem ainda perdoar o acusado. O sentimento agora de que a justiça dos homens foi feita, né? A gente está aqui com grande tristeza, não só porque perdemos alguém que a gente amava, não por tudo que ele foi nesse mundo, mas a gente amava o nosso irmão. A gente lutava para tirar ele dessa vida. E alguém veio e tirou ele de nós. Mas hoje também a gente não pode esquecer que tem uma família lá dentro sofrendo, chorando, por alguém que está sendo condenado. A família consegue perdoá-lo? Sim. Sim. Não tem por que não perdoar ele. A gente sabe que na hora dos fatos, a gente não sabe o que passa no coração das pessoas. É o impulso, se teve motivo ou não para que ele tenha feito isso. Isso não importa no momento. Para nós não importa. Simplesmente ele cometeu um crime e ele tem que se responsabilizar e tem que pagar pelo que ele fez. Só que isso também não tira o direito de ninguém, nem o nosso da família, de não perdoar ele. A gente tem que dar o perdão, sim. E tem que se ajudar, sim, para tirar essas pessoas desse caminho. Que isso não aconteça mais com nenhuma família, né? Porque dói demais, né? É muito triste. Então, a gente pensa assim, a gente dá o perdão de todo o nosso coração. E para que sirva para essas pessoas, para quem ajudou, tem gente solta aí que a gente sabe, né? Quem sabe não refletir, não fazer mais isso, não fazer outras mães, outras irmãs, outras famílias sofrerem, né? Eu, como mãe, também eu perdoo ele porque nesse mundo a gente tem que perdoar as pessoas. Como meu filho não está mais aqui comigo, como foi uma tristeza tão grande que eu passei nesses dias todos, nesses anos todos que passou. E eu sei que ele vai se redimir porque ele também tem uma mãe que está do outro lado sofrendo por ele também. Como eu estou sofrendo pelo meu filho morto, tem uma mãe que está sofrendo também por ele. No final, ela quis dar um abraço no Claudio Omar, como se fosse me abraçar, porque no dia em que o filho dela foi encontrado morto, nós entramos ao vivo com o Mochilinho, que é lá direto de Paissandu, e ela estava assistindo o meu programa, acompanhou tudo, depois correu para o local e constatou que era o filho dela, que estava desaparecido. E ela falou assim, do Claudio Omar, muito obrigado, Salsicha, na época que você divulgou, que você falou e que você defendeu a nossa família. Hoje, ontem foi o julgamento. Dois foram inocentados e um foi condenado. E esse aí que a família perdoou vai pagar pelo crime que ele cometeu. E mesmo com um momento de dor, você vê, imagine a família o dia inteiro acompanhando o julgamento, relembrando tudo, como foi que o crime aconteceu, as testemunhas falando, quando mataram o rapaz, jogaram na foz, eles tiveram ainda a paz do coração, a paz do coração, para dar ali o perdão para o assassino, para o elemento que foi condenado, para o elemento que cometeu o crime. Obrigado. Obrigado.